Deixa eu me apresentar, eu sou Rosa Maria, mulher de programa, moro numa cidade que eu estava ouvindo o defensor público falar das crianças na África, na América Central e no Caribe que são vítimas do tráfico. O senhor conhece a Guaslinda de Goiás, doutor Leonardo? Alguém nessa cidade sabe onde fica a Guaslinda de Goiás? Gente, muita gente, obrigada por conhecerem minha cidade. Porque eu fui acordada duas horas da manhã, antes de falar do nosso trabalho do projeto Vez e Voz, por um agente de polícia. A gente faz um trabalho de prevenção com a educação popular freiriana dentro das escolas do Distrito Federal e do entorno. E no entorno, atualmente, a gente está trabalhando em Águas Lindas. No telefone toca, meu Deus do céu, uma jovem senhora, mulher de programa, sendo acordada às duas horas da manhã. Quem estava me acordando? Um agente de polícia, meu amigo, sentado no meio fio, com a sirene da rádio patrulha desligada. Rosinha, eu preciso de ajuda. Você é agente de polícia, você está do lado do delegado. Como é que você liga para uma mulher de programa que não tem nenhuma influência política para pedir ajuda? Você sabe aqueles meninos que você está tentando levar a conscientização para dentro das escolas de 12, 13, 14, 15 anos? Existe um grupo de políticos, empresários e policiais, delegados, consumindo essa matéria-prima numa chácara em Águas Lindas de Goiás. Parei de ser policial. Como é que eu vou com você dar uma fala para conscientizar os meninos e eu trago os meus chefes, os meus gestores, os meus empresários, que são as pessoas que pagam meus impostos para fazer consumo desta mesma, desculpem a expressão, mercadoria. E aí, quando eu ouço o doutor Leonardo falar que as crianças da América Central do Caribe são vítimas, gente, atravessem a divisão do DF para conhecer o interesse. Eu tenho a menina da comissão da mulher que me convidou para vir para este evento. Ela disse que não sabia se a Guazina ficava para o norte, para o sul, para o sudeste ou para o oeste. Eu queria convidar vocês, é a provocação que eu faço na Universidade de Brasília. O projeto Vez e Voz é um curso de extensão da Universidade de Brasília, nasceu dentro de Águas Lindas de Goiás, por um desafio provocado por esta jovem senhora que é mulher de programa. Porque o desgosto da Priscila, as colocações do Belri, as leis que o doutor Leonardo defende, as colocações da deputada, elas são lindas aqui dentro. Entrem em uma sala de aula e passem um papel para as crianças e peçam para elas assim, falem os temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos para falar para vocês aqui dentro das oficinas. A gente trabalha com oficina, então agora dia 4 nós começamos uma nova etapa de oficina dentro de um colégio estadual chamado Paulo Freire em Águas Lindas de Goiás. 40 crianças dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, 36 escreveram para nós falarmos sobre exploração sexual. Laerzi, está sentada ali, Laerzi Inês, é componente do projeto Vez e Voz. Anne Carvalho, assistente social do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que nós compomos, estamos tentando, doutor Leonardo, fazer esse trabalho em rede. Briguei muito com um colega seu lá no comitê, que foi transferido para o Pará. Não, doutor Paulo Rogério Quirino, brigamos muito, rezando para vocês botarem Águas Lindas no mapa do Brasil, já que a Defensoria Pública da União, quem sabe eles nos acham, né, deputada? E põem lá e vão cuidar de nós. Por que aquelas crianças pediram para a gente falar sobre exploração sexual? Detalhe, a idade de... o mais velho que tinha na sala tinha 14 anos. Criança de 11 a 14. Quando o projeto foi lançado, ele foi lançado para prevenir adolescentes do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Mas a demanda é tanta, a urgência é tanta, que as diretoras da escola, que não são todos os diretores que querem que a gente fale sobre o tema dentro das escolas, mas também não, tá? Nem todos nos abraçam. Eu passei o mês de agosto procurando uma escola, que o diretor, ele não quer me ver nem insônio, que ele acha que eu sou o pesadelo da vida dele. Porque a escola realmente tem muitos problemas. Mas achamos uma outra escola, nós já fizemos um trabalho lá e vamos começar o trabalho na próxima segunda-feira. Então, o que é que acontece? Essas crianças, sendo que a mais velha, de 11 anos até 14 anos, tinham nessa sala de aula, o quê? Qual era a confusãozinha na cabeça deles? Os senhores e as senhoras imaginam? Ele não sabia a diferença entre a busca e a população. Imaginem, fechem os olhos, imaginem que vocês estão vendo um filme 3D dentro de uma sala de cinema com ar-condicionado, aí fechem os olhos assim. Aí, imagina, uma criança com 11 anos, a mãe sai às 5 horas da manhã para vir trabalhar até às vezes casa dos senhores aqui no Distrito Federal, nos Lagos Sul, Norte, Sudoeste e Asa Norte da vida, e deixa o filho exposto. Ele tem um horário para ir para a escola, mas quando ele volta para dentro de casa, ele é abusado ou pelo padrasto, ou pelo pai, ou pelo tio, ou pelo irmão, ou seja lá por quem for, por um vizinho filho da mãe, desculpem a expressão. Ele é explorado. Uma criança dessa que mora em uma cidade que estão começando a fazer um trabalho de saneamento básico lá. Vamos reconhecer o trabalho dos gestores. Mas nós temos uma cidade que não tem saneamento básico, mas tem shopping. Aquela criança que vai para aquele shopping com a sandália de uma cor e outra de outra, com o short rasgado, aí aparece alguém arrumadinho e ele olhando para as coisas da M-Office, da Nike, daquelas promoções da C&A, que não sei se as senhoras conhecem a C&A, e oferece. Esta criança está ou não está sendo um alvo ou uma aliciadora. Nós temos que investir nesses projetos. E eu digo para os senhores, o projeto Vez e Voz, ele não trabalha mais em outras unidades, porque realmente nós não temos recurso. quando a Priscila diz que ela é a pessoa mais velha dessa sala, mas acho também que eu já estou um bocadinho, já andei alguns quilômetros, sabe? Mas a utopia e a ideologia eu nunca perdi. Por isso, eu permaneço no projeto Vez e Voz. E sabe o que eu estou fazendo lá, gente? Eu estou explorando a fase chego-evariana dos estudantes. E é isso que eu pretendo fazer enquanto eles estiverem disponíveis, porque eles saem da Asa Norte, eles saem do Lago Norte, eles saem de todos os lugares para irem contribuir com o projeto em Águas Lindas de Goiás. E o que o projeto Vez e Voz faz? É impossível se falar de tráfico de pessoas sem se falar de vulnerabilidade social. É isso que eu acabei de contar para os senhores. Uma criança que é explorada, uma criança que não tem o que comer, não tem dinheiro para comprar uma roupa, ele vira alvo fácil dos aliciadores. Chega, chega, chega doutor Leonardo para mim, de sandália havaiana, com esse cabelo enroladinho, ele todo chique. Eu estou lá olhando para um tênis da Nike, que eu gosto de tênis, eu não uso sapato. Eu estou olhando para a vozinha, você gostaria de ter um, né? Se bem, gente, que para me traficar, não ajuda. E eu já passei da idade, então, a coisa vai ficar bem difícil. Mas, uma criança, nessa fase, das quais nós estamos falando, é a solução para que a gente enfrente isso. Existe um trabalho em rede no Distrito Federal, sim. O Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas trabalha, parabéns à Anne, trabalha dentro da Secretaria de Justiça, querendo fazer aquela força, juntar todas as secretarias e capacitar a ponta. Uma das meninas que participou do projeto Vezes Vozes em Águas Lindas, conheceu uma moça, uma negra linda em Águas Lindas de Goiás. A mulher não tinha mais diamante porque faltava espaço nos dedos, convidando os meninos e meninas para irem para Joanesburgo, serem jogadores de futebol, os meninos e as meninas modelo. Ela chegou para o pai, para a tia e falou, pai, isso tem a ver com o trabalho da Rosa Maria. Ligaram, lá fui eu, empolgadíssima, fazia a denúncia. Pense, o agente, com as pernas em cima da mesa, olhou para a minha cara e falou, senhora está doida, bebeu? Essa coisa de comprar gente acabou em 1.500. Eu comecei a rir. Eu falei, ué, eu faltei nessa aula de história. Se a senhora rir de novo, eu vou lhe prender por desacato. Detalhe, não registrou a ocorrência. Graças a Deus, graças a Deus, graças a dedicação da galera que me dá suporte para desenvolver o projeto Vezes Vozes, graças ao apoio da Anne que se desloca muitas vezes, desculpa, muitas vezes para Águas Lindas para nos ajudar, não conseguiram levar os meninos de Águas Lindas, mas porque esta menina tinha participado do projeto no ano anterior. Ela desconfiou das intenções da moça que estava lá fazendo as propostas. Então, se você não capacitar o agente lá da pontinha, deputada, defensor público aqui do meu lado, a lei, a justiça aqui do meu lado, eu gostaria que funcionasse, tudo bem, mas um dia chega na minha cidade, tomara que vocês me descubram, tomara que vocês me descubram por lá, sinceramente. Se nós não capacitarmos a ponta, nós não vamos conseguir nada. A cidade que eu moro, ela cresceu às margens de uma BR. Não sei se os senhores sabem, mas Águas Lindas, nos últimos 15 anos, 10 anos, 15 anos, foi a cidade que demograficamente mais cresceu na América Latina. Foi um boom, eu moro lá 21 anos, então, eu estou lá desde quando teve a emancipação para município, vi todo o crescimento daquela cidade, a construção e a desconstrução das políticas públicas. E nós precisamos capacitar, de cima para baixo e de baixo até o nível em que nós possamos realmente sentar para discutir políticas públicas. Não vai adiantar a ANE passar o mês todo marcando uma reunião com o comitê, aí vai uma pessoa. Quando no mês que vem, muda o gestor daquela secretaria, pronto, tira a pessoa de lá, fica tudo esvaziado. Dá dois passos para frente e dez para trás. Eu estou lá com a ANE desde 2012, 2012, né, ANE? Desde 2012 que eu estou lá com ela. E eu digo, gente, a única pessoa que permanece aqui e eles ainda não me aceitam como sociedade civil porque eu não tenho CNPJ. Pode? E as pessoas da sociedade civil que mais trabalham ali, ela é testemunha disso, se chama a galera do Projeto Vezinho. Não sei se é porque o nosso compromisso é com a política e com a demanda a que nós estamos propostos, que é exatamente conscientizar nossos meninos, nossas mulheres, nossos vizinhos, nossa comunidade, que o tráfico de pessoas existe e que não é essa... Fica lindo aqui dentro falar, acontece 83%, não sei o que, não sei o que. Seja acordado de madrugada pelo delegado dizendo, eu estou com a família aqui, eu mando para onde? Vai, acorda o prefeito? Acorda a primeira dama? Eu moro em uma cidade que não, casa de passagem para acolher vítima, não existe, casa-abrigo também não existe, conselho da mulher é muito menos. Então, eu trabalho pela via marginal da coisa. Eu faço um trabalho que eu não tenho apoio dentro do município, nem de empresário, nem de vereador, nem de prefeito, nem de secretaria de ação social. qual é o trabalho que a gente desenvolve lá dentro dos colégios estaduais, porque o município não interfere e nós fizemos um acordo com a secretaria e a superintendência estadual de educação. Detalhe, não nos ajuda financeiramente em nada, tá? Ainda tem esse pedaço. Então, é porque nós estamos levando as coisas no peito e na raça, realmente. Mas, tem que fazer esse trabalho de formiguinha. E a sugestão que eu deixo aqui para todos os senhores, para esta mesa que eu arrepiei com a fala da Priscila, a sugestão que eu deixo aqui é a capacitação da ponta e a capacitação de cima. Não adianta a Anne Carvalho passar o mês todo querendo trazer alguém para representar a saúde se o secretário de saúde não estiver envolvido na temática. Não vai adiantar querer trazer alguém da secretaria de trabalho se o ministro do trabalho ou se o secretário do trabalho não estiver envolvido na temática. Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Então, a sugestão realmente que eu deixo aqui olha, eu agradeço o convite, tá? Obrigado por deixarem eu vim aqui apresentar a minha cidade maravilhosa chamada Guas Lindas de Goiás espero que os senhores apareçam por lá botem o pé na poeira ou na lama que lá só tem duas estações o é poeira é lama e agora com a barragem seca a coisa até é feia. Eu quero agradecer e parabenizar também a deputada por essa iniciativa mas é aquilo que eu já falei antes nós precisamos ir para quem dos muros das academias nós precisamos ir para quem das audiências públicas dos seminários dos simpósios que se realizam porque enquanto nós não tornarmos isso uma coisa prática nós vamos continuar saindo daqui que vamos encaminhar o que vai acontecer no ano que vem nós estamos precisando a defensoria pública esteve em águas lindas fazendo um mutirão itinerante também entendeu ele esteve lá agora em maio foi uma das demandas que eu briguei muito digo para o senhor eu briguei muito com o doutor Paulo Rogério por conta disso mas eu espero que não tenha ido só lá dessa vez dar continuidade a essas coisas porque é impossível se falar de tráfico de pessoas tráfico de mulheres tráfico de crianças quando sem se falar de vulnerabilidade social quais são os temas do Vez e Voz uma moça me perguntou lá fora agora eu falei é impossível para a gente falar sem falar de criminalização da pobreza extermínio da juventude nossos jovens eles têm cor eles têm classe social e eles têm lugar de morar e são o mais vulnerável e disponível para aliciadores aquela história que eu contei uma criança que é abusada dentro de casa que mora lá em Agua Linda de Goiás e que vai no shopping não consegue ter um tênis eu vou chegar passar a mão na cabeça dele e vou levar só que eu tenho netos como diz como diz a Priscila viva a utopia ela pode ser a pessoa mais velha nessa sala mas ela não é a única porque se o projeto Vez e Voz existe foi luta de pessoas com mais de 60 anos que é o meu caso e da Laércio Inês que está presente aqui e olha que nós não somos mais estudantes nós não somos professores nós simplesmente decidimos que precisa ser feita alguma coisa então vamos olhar um pouquinho para a nossa realidade principalmente as realidades periféricas bem tem um sociólogo no Ministério da Justiça que eu estava no evento com ele ele olhou para mim na cara e falou Rosa Maria você não mora mais na periferia nossa eu fiquei tão emocionada falei eu moro aonde? num centro urbano periférico olha me deu uma vontade tão grande de dizer um palavrão eu não disse porque era um espaço como esse escola de governo do DF aí eu falei o que que isso vai mudar a realidade dos meus meninos dos meus netos e das escolas nas quais sai aquela criatura da samambaia uma vez por semana para ir lá para Águas Lindas fazer fazer oficina comigo saio eu de Águas Lindas para ir em todos os espaços e levo os meninos juntos para a gente falar de extermínio da juventude eu fui convidada queria estou terminando deputada eu fui convidada sábado para fazer uma uma fala em uma igreja sobre estupro mas eles não queriam saber de estupro de mulheres eu faço quando eu falo para vocês que eu sou mulher de programa eu faço rádio em Águas Lindas de Goiás então as denúncias chegam muito rapidamente e eu coordenei durante quatro anos um projeto chamado CEAVE que era da Secretaria da Presidência da República de Direitos Humanos que atendia todas as vítimas de crime e a gente atendia crianças de quatro anos estupradas pelas pessoas que deviam cuidar deles e eu achei que o pastor ia me excomungar eu chegava lá dentro da igreja Rosa Maria mulher de programa hum isso não vai dar certo mas não eu fui acolhida e eu deixei aquele pessoal emocionado quando eu falei tudo que nós precisamos é de voluntário e de gente que olha e pare de velar as coisas ruins que nos rodeiam vamos parar de dizer que tráfico de pessoas não existe vamos parar de ir no dia 18 de maio no dia da exploração sexual contra criança e adolescente dizer que diminuiu uma notícia do Correio Brasiliense essa semana semana passada ou foi no mês passado todos os dias no Distrito Federal eu não estou falando da minha cidade linda que é a Guarinda de Goiás tem um estupro de vulnerável notificado e os subnotificados e os que não são notificados essas pessoas que passam por essas violências e que chegam na minha porta batendo e pedindo ajuda são delas que a gente tem que cuidar eu fico muito feliz com essa iniciativa algumas pessoas daqui vão sair daqui hoje sabendo que nós precisamos formar grupos que não seja só para estar em audiência pública mas que olhem cada um para as periferias que os cercam as senhoras deputadas os senhores deputados e principalmente essa casa de leis descubra o que é como é que é viver em periferia e o que nós precisamos porque no ano que vem vai estar todo mundo em a Guarinda de Goiás o pessoal do estado vai estar todo mundo lá aí eles descobrem que a Guarinda existe não é bonito? passou, acabou e nossos meninos continuam sendo alvo fácil para serem vítimas do terceiro crime que mais fatura dinheiro no mundo que é o tráfico de pessoas